Item 10, processo 48.500, 38.81, 2009 e 52. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento de proposta de metodologia para determinação do valor do ressarcimento devido aos estudos utilizados nos processos licitatórios de geração e transmissão de energia. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tufino. A Lei nº 8.9.8795 estabelece que os estudos, investigações, levantamentos, projetos e obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão de utilidade para a licitação realizados pelo Poder Concedente ou com sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes especificados no edital. Também, a Lei nº 9.427.96, segundo essa lei, é assegurado ao interessado o reembolso dos gastos realizados com o desenvolvimento de estudos ou projetos pelo vencedor da licitação de concessão de aproveitamento hidrelétrico nas condições estabelecidas no edital. Nesse mesmo sentido, a resolução ANEL 393 e 395, ambas de 1998, estabelecem que é assegurado ao autor dos estudos de inventário hidrelétrico que vierem a integrar o programa de licitação da concessão de ressarcimento dos respectivos cursos incorridos e reconhecidos pela ANEL pelo vencedor da licitação nas condições estabelecidas no edital. Também estabelece que o estudo de viabilidade ou projeto básico, escolhido pelo vencedor da licitação, fará jus ao ressarcimento de acordo com o respectivo edital. Com vistas a obter subsídio de informações para a elaboração de norma referente à fiscalização de custos de estudos de inventário de elétrico, de bacias e de estudos de viabilidade técnico e econômico, o EVTE, a serem reconhecidos para o ressarcimento pelo vencedor de licitação, foi realizada a consulta pública 045-2009, no período compreendido entre 13 de julho e 31 de agosto de 2009. Essa consulta pública foi realizada pela área, a SGH. Esse é o relatório. Haverá uma apresentação técnica a ser feita pela SGH do Gardino. Bom, bom dia a todos. Fazendo rapidamente uma apresentação para mostrar a metodologia, principalmente como era e o que nós estamos propondo. Em primeiro lugar, a metodologia atual, como é feita com base na portaria 040, ela se inicia basicamente com o aceite aos estudos, e no caso é o estudo de inventário, que é o primeiro inventário identificado no Rio, que vai iniciar também o procedimento de fiscalização dos custos do inventário. Não sei se ficou muito claro, mas... Após esse aceite, a SFF vai iniciar o procedimento de fiscalização do inloco do interessado, com um ofício determinando o envio de informações, enfim, de acordo com, inclusive, com os estabelecidos nos anexos da 040. O desenvolvedor do estudo, então, encaminha para a ANEL, que faz uma pré-análise, a gente agenda a fiscalização, e vai a campo avaliar e comprovar esses gastos incorridos no desenvolvimento dos estudos. Posteriormente, volta-se para a ANEL e faz-se o relatório de fiscalização, onde a SFF, ao concluir, vai aprovar os custos via despacho. Ainda que essa aprovação, posteriormente, vai ser incluída no edital de licitação, isso vai, com a participação da SFF, claro, culminar no contrato de concessão, onde vai ter transcrita a obrigação ao interessado, desculpa, ao concessionário, de ressarcir esses estudos. Por favor. Esse procedimento apresenta algumas características que nós identificamos, como a simetria de informações, que, na consulta pública que o Dr. Romel se referiu, estávamos indo por outro caminho, que não é o que a gente vai chegar aqui no próximo slide, mas que nós vimos que não se resolveria esta questão, principalmente, da simetria de informações. Outra característica que se dá é que o ressarcimento é feito pelo custo, o que é um pouquinho desalinhado com os nossos procedimentos, inclusive, na legislação atual, que o procedimento mais adequado, mais aceito atualmente, é o ressarcimento pelo valor ou pelo preço, no caso de tarifa. Esse procedimento atual também não incentiva a eficiência. A atualização que a portaria 040 permite aos estudos é apenas a partir da aprovação desses estudos, e é feito pela TJLP, limitado a 10%. Além disso, uma outra característica recorrente que nós buscamos combater, que nós vimos nesses estudos, é que entre a aprovação, o relatório de fiscalização emitido, e o efetivo ressarcimento é que vai acontecer a emissão da licença ambiental. Logo, os custos continuam sendo incorridos até que seja realmente terminado o processo de licenciamento ambiental para permitir inscrição no leilão. Ou seja, causa um retrabalho. Toda vez nós temos que refazer uma parcela da fiscalização para complementá-la. E, bom, como eu já falei antes, o valor é atualizado apenas após a aprovação. A pedido de vários interessados e da diretoria da ANEL, também sensível à questão, nós incluímos na proposta a possibilidade de atualizar, mesmo para os estudos que foram feitos com base na 040, a partir do efetivo desembolso. Fazer uma atualização monetária um pouquinho diferenciada do que previa 040. A proposta, como a gente pode ver, ela simplifica sobre a maneira e o procedimento, apenas a partir, com base em algum critério, alguma metodologia que nós vamos, e precisamos da contribuição de todos, estabelecer ainda. Na verdade, o que nós estamos colocando em agência pública são os dados, e não necessariamente essa metodologia, que nós vamos mostrar, essa regressão que nós fizemos, na próxima transparência a gente vai apresentar. E aí, no caso da geração, seria que a nossa proposta que seja com base na potência, que foi a que teve maior aderência, a variável explica melhor. E na transmissão, com base no valor do investimento. Nós vamos mostrar também um pouquinho mais a miúdo de frente. Então, com esse valor já conhecido, será feito o edital de licitação, e o contrato de concessão vai trazer esse valor para ser ressarcido. As características desse procedimento que nós estamos propondo, é a simplicidade do processo, para simplificar o processo, para fornecer um sinal econômico que incentive a eficiência, o valor a ser ressarcido é conhecido sempre, em qualquer etapa do processo, a atualização também pelo IPCA, e como regra de transição, nós estamos propondo que os estudos que já estiverem aqui na ANEL, o empreendedor possa optar por uma ou por outra metodologia. Então, aqui cabe uma pequena consideração, sem parte direta para a metodologia em si, que é o seguinte, nós estudamos diversas variáveis, entre elas, área de drenagem, comprimento do rio, localização do rio para fazer, que já está sendo inventariado, essas são as principais, não estou lembrando de outras, mas, enfim, o valor do ressarcimento, que foi correlacionado com isso, e dentre todas as correlações que nós fizemos, inclusive multivariadas, a melhor explicação foi obtida dessa maneira. Essa curva já é um pouquinho diferente da que foi apresentada para a diretoria na reunião técnica, porque nós optamos por corrigir os valores, o que vai na linha de incentivar um pouquinho o... vamos dizer assim, acima um pouco dos valores que estavam lá, para que não fique deficitário. mas ainda temos, como eu corrigi todos os pontos pelo IPCA, ainda temos pontos acima da reta, porque poderiam ser... que a gente poderia, a partir das contribuições, fazer de outra forma. Então, essa proposta é uma reta, uma regressão linear, com esses valores propostos, de aproximadamente 2 mil vezes a potência, mais uma parcela fixa para o desenvolvimento dos inventários, e isso já considera a potência do empreendimento, que a gente já tem o rateamento pelo empreendimento, aí nessa consideração. Para o caso do EVTE, é a mesma coisa, o resultado, a avaliação explica um pouco, até mais, a variação, e também da mesma forma que o inventário estudamos, estamos colocando os dados em audiência pública, enfim, a questão de ser uma reta, uma regressão linear, pela simplicidade, nos parece adequado, mas vamos ouvir, é claro, o público e a diretoria, para talvez conseguir um ajuste melhor, alguma explicação do fenômeno possível, é possível conseguir sim, melhor do que isso, do que essa, apesar de que, para o que nós queremos, nos parece adequado. Por favor. No caso da transmissão, a gente realizou o trabalho de acordo com o valor do investimento, e a correlação do valor do investimento, para cada um dos relatórios de transmissão, detalhemento da alternativa, caracterização de análise socioambiental, e a caracterização da rede existente, o estudo foi realizado em valor percentual, do que representa o investimento, ou custo do relatório face ao investimento, depois rateado nesses percentuais, sendo que, para o R4, como um valor bastante menor, foi feita uma parcela fixa. Então, por favor, essa é a dispersão dos dados, e, posteriormente, no próximo slide, nós vamos ver, então, como ficou a proposta. O R2, 69 mil, mais, não sei nem quantos, e a gente fala, 0,00016, quantos seriam centavos, vezes o valor do investimento, o R3, 103, 840, mais uma parcela variável pelo valor do investimento, e o R4, parcela fixa, de 24 mil. Era isso que a gente tinha para apresentar, e estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, do Iordino, Procuradoria. Aqui se trata de uma proposta, de abertura de audiência pública, que vai regulamentar o artigo 28, da lei 9427, também, com base no artigo 3º, 2º e 26 da lei 9427, que é precedida de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da lei 9427. Matéria, então, submetida à audiência pública. A Procuradoria examinou as minutas da resolução, que vão à audiência pública, e entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. E aqui, o Iordino fez aí uma apresentação mais detalhada, eu vou fazer um resumo aqui da fundamentação. Como ele comentou, de fato, a portaria hoje que disciplina essa questão da apuração e validação do valor a ser ressarcido, os projetos, inventário, projeto de usinas, e mais os estudos também de transmissão, ele segue a uma lógica que está, de alguma maneira, já ultrapassada, que é a portaria 40, da época do DENAI, que ela tinha uma lógica muito mais da questão da lógica de tarifa pelo custo, portanto, ela tinha uma previsão de que os valores fossem avaliados, fossem feitas uma fiscalização, para fazer uma comprovação, mediante inspeção documental, daquele gasto efetivamente realizado. Então, é claro que ele tinha um foco muito mais em validar custo do que propriamente avaliar um valor eficiente, como é o que segue hoje mais a lógica do preço do segmento de energia elétrica. E aí, tanto essa lógica como os critérios de atualização, como o Gardiano comentou, a portaria também, ela não estava refletindo de uma maneira adequada, que ela colocava lá uma regra com limite, inclusive o período de atualização era a partir da aprovação dos projetos, então ficava um intervalo entre o efetivo gasto e essa aprovação sem atualização ou remuneração. E, além do mais, como o Gardiano comentou, tinha uma situação de complementação desses gastos, que significava um retrabalho. E o próprio rito que nós adotarmos para fiscalizar, validar isso, muitas vezes, não tinha oportunidade do investidor contestar, entrar com recurso e apurar melhor essa questão. Então, o diagnóstico foi de que essa norma precisaria ser revista. Como também foi comentado, ela iniciou lá com uma consulta pública, que a área tinha inicialmente um pensamento de aperfeiçoar o processo, mas manter a filosofia até então adotada pela portaria 40. mas no curso dessa discussão se mudou essa questão. E eu, particularmente, entendo que a forma como está proposta agora, ela é mais adequada, que ela busca estabelecer um valor, um preço para esses estudos, e aí esse preço é sinalizado antecipadamente, o agente tem uma ideia de qual é o valor que ele vai ser ressarcido, então, possibilita a ele ser mais eficiente na realização desses gastos e, portanto, o sinal regulatório no meu modo de ver mais adequado. É claro que o desafio grande é encontrar a melhor maneira de precificar essa questão dos estudos, que o Gardino explicou, aqui tem-se uma proposta que pelas análises que foram feitas, testou-se várias variáveis, e aqui tem uma proposta que a área sugere às áreas envolvidas que é a melhor alternativa, mas como aqui estamos abrindo a audiência pública, certamente essa questão será discutida de maneira mais aprofundada, esperamos receber contribuições no sentido de aprimorar e, certamente, ao analisar essas contribuições e continuar a reflexão aqui interna, devemos chegar a um refinamento dessa questão. E também nessa proposta tem uma dimensão importante que é um sinal de eficiência, de qualidade, desse, tem um certo ideia, de um certo prêmio, de um delta a mais que será reconhecido, se esses estudos demonstrar uma qualidade. Aí tem toda uma métrica que está propondo a maneira de aferir essa qualidade dos estudos. aí eu vou só ler o item 11 do voto que ele retrata isso que eu estou dizendo. Então, diz lá o item 11 que a fim de estimular estudos mais eficientes, a SGH propõe ainda o pagamento de um prêmio de 10% aos desenvolvedores de estudos de boa qualidade. Para tanto, o estudo deve obedecer os seguintes critérios objetivos para não ficar uma coisa muito subjetiva a essa questão da qualidade. Então, para os estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas, essa qualidade será aferida. Se há apuração de queda selecionada pelo desenvolvedor do estudo, coincidir com a aprovada. O nível da água do montante não tiver sofrido alterações nos EVTs e projetos básicos aprovados. E o estudo for aprovado sem necessidade de complementação. Quer dizer, a primeira versão do estudo apresentado merecia aprovação. E a mesma linha com relação aos estudos de viabilidade técnica e econômica de aproveitamento de deleto, está aí também relacionados. A questão do ressarcimento também tem aí uma metodologia que está colocada. Então, na verdade, os estudos de transmissão têm uma lógica um pouco diferente, bem como foi explicado. Aqui também tem a previsão da composição desse curso final pelo chamado relatório R2, R3 e R4, que a área e as empresas já conhecem bem. E aí tem essa composição do valor final. Então, esse, em síntese, digamos assim, é o regulamento que se propõe para ser discutido no âmbito da audiência pública. Passo ao dispositivo. Diante do expulso do que consta do processo, então, voto pela instauração de audiência pública no período de 18 de julho a 19 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, com o objetivo de receber contribuições visando aprimorar a regulamentação acerca da metodologia para a determinação do valor do ressarcimento devido aos estudos utilizados nos processos licitatórios de geração e transmissão de energia elétrica. Em discussão? Eu quero destacar, Romil, também a importância desse regulamento, porque, como você já bem exemplificou, esse ressarcimento dos estudos, dos empreendimentos que estão indo para a licitação, hoje, ele obedece uma lógica completamente ultrapassada, que é aquela questão do serviço pelo custo, onde vai se verificar o custo que o empreendedor teve para realizar esse estudo, o que traz uma dificuldade enorme devido à simetria de informação que existe entre a agência e o desenvolvedor do estudo. E é contra a lógica do processo regulatório e, nesse processo, tinha um fator que também trazia grande distorção ao processo, que era o fato de não se poder atualizar esse valor do estudo até o momento de sua aprovação. Então, na prática, aqueles valores que estão sendo aprovados hoje nos processos licitatórios, de certa forma, ele não representa de maneira adequada o ressarcimento a quem realizou o estudo. Era um anseio que o mercado tinha e a proposta que eu acho que a gente dá um grande passo. quero fazer argumentar aqui sobre um dos pontos. Eu acho que o grande desafio hoje não se tem dúvida que fazer o serviço pelo custo não é o processo adequado. O grande desafio é estabelecer a métrica regulatória para se identificar o preço. Então, o grande desafio está naquelas fórmulas que foram apresentadas. a princípio me chama a atenção no que diz respeito ao ressarcimento de inventário que a fórmula só leva em consideração o fator potência. Como a matéria está indo para a audiência pública acho que isso pode ser depurado pelos agentes interessados nesse nicho de mercado. Mas eu faço aqui um exemplo. No caso de inventário o que é mais importante que a potência é a área de drenagem que você vai fazer o inventário de um curso d'água. Então, se essa área de drenagem tem 1.500 km² ou tem 1.000 km² e a potência identificada for a mesma vamos supor 100 MW aquele que atuou numa área de 1.500 km² ele teve que fazer muito mais investigação presume-se que ele teve um gasto maior. Então, não sei eu acho que a questão da área de drenagem ele traz uma sensibilidade importante aqui no processo mas na audiência pública a gente vai ter oportunidade de ouvir o que o mercado entende se essa fórmula está adequada e qual que é a importância aqui da área de drenagem desse fator para contribuir naquela fórmula. E outro ponto como essas fórmulas foram obtidas de dados internos talvez fosse importante para a audiência pública disponibilizar esses dados que fizeram chegar aquelas constantes da fórmula para que os agentes tenham reprodutibilidade no processo de investigação acho que isso é um ponto também muito importante que vai agregar valor à audiência pública. Eu acho que sim Gardino e Odenir todo esse material certamente sustentou lá a nota técnica que fez essa análise então todo esse material eu acho que realmente ele deve ser disponibilizado junto com a documentação para a audiência pública eu acho que contribui de maneira importante para essa análise eu concordo com o doutor André como foi comentado realmente o grande desafio aqui é encontrar uma metodologia que possa aferir esse preço de uma maneira mais precisa possível digamos assim então essa questão da área de denais certamente é uma variável que a área já fez algumas análises mas certamente nessa fase será importante essa complementação ok então em votação voto com ela desculpa voto com o relator também voto com o relator então o proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 18 de julho a 19 de agosto de 2013 por intercâmbio documental com o objetivo de receber contribuições visando aprimorar a regulamentação acerca da metodologia para determinação do valor do ressarcimento devido aos estudos utilizados no processo licitatório de geração e transmissão de energia elétrica próximo item o item 11 processo 27.130.63.1987.6 extinção da concessão referente à usina entre a cachoeira da fumaça otorgada à empresa Tapirapuã S.A. Indústria e Comércio por meio do decreto 95.615.88 localizada no município de Passa 20 no estado de Minas Gerais diretor relator doutor Antra Pepitone O decreto 95.615.88 otorgou a CASIL a concessão para o aproveitamento de energia hidráulica da UHE Cachoeira da Fumaça com 18 megawatts Só um instante eu acho que o processo não está na pasta o pessoal não está conseguindo abrir nem eu talvez fosse o caso chamar um próximo até aquele ou então você passa A Cachoeira da Fumaça E aí 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 Consigure. Podemos retomar então? Então vamos retomar aqui a leitura do relatório. Então como estava dizendo, o decreto 95.615 de 88, otorgou a Casil a concessão para o aproveitamento de energia hidráulica da OHE Cachoeira da Fumaça, com 18 megawatts de potência instalada, para produção de energia elétrica para consumo exclusivo por 30 anos, e essa usina é localizada em trecho do Rio Preto, no município de Passavinte, estado de Minas Gerais. Em 10 de setembro de 2003, a empresa foi notificada pela SFG, tendo em vista a não construção do empreendimento, e instada a apresentar um cronograma de implantação. Em resposta ao termo de notificação da ANEL, a empresa solicitou o prazo adicional diante da necessidade de concluir a análise acerca das restrições ambientais relacionadas à localização da usina em área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira, bem como as medidas restritivas de utilização da área imposta pelo município de Resende, que recebe parte do reservatório da usina. Já em 2004, a SFG requisitou informações adicionais quanto às tratativas que estavam sendo mantidas com o IBAMA, além de posicionamentos dos demais órgãos estaduais e municipais envolvidos no processo de licenciamento. Em resposta, a interessada informou que a construção da usina dependia de entendimentos com o IBAMA, que já estavam sendo mantidos. Em dezembro de 2010, a SFG encaminhou o processo à SCG, a fim de que se providenciasse a extinção da concessão com base no artigo 43 da Lei 8987, que assim dispõe. Então, o artigo 43, senhores diretores, só lembrando aqui da 8987, estabelece que ficam extintas todas as concessões de serviço público otorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 88. Parágrafo único, que ficam também extintas todas as concessões otorgadas sem licitação anteriores à Constituição de 88, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados, ou que se encontrem paralisadas quando a entrada em vigor da lei, o que é o caso. E aí, em 16 de fevereiro, pelo ofício 240, a SCG informou à empresa que iniciaria a extinção processual com vista à extinção da concessão nos termos do artigo 43 da Lei 8987, haja vista que a usina não for implantada e ofereceu o prazo para manifestação, a qual ocorreu ao longo de 2011 e 2012. Em 14 de janeiro de 2013, foi publicada, então, a Lei 12.783, conversando à medida provisória 579, que dispôs sobre a prorrogação das concessões de geração de energia elétrica. Em 16 de abril de 2013, mediante o ofício 605, a SCG comunicou ao interessado o início da instrução processual para extinguir a concessão da OHE Cachoeira da Fumaça, nos termos da Lei 12.783, e concedeu prazo para manifestação. Em 29 de abril de 2013, por intermédio da carta nº 1, a interessada relatou as dificuldades em obter o licenciamento ambiental da usina, como vimos em uma área de proteção ambiental na Serra da Mantiqueira, e concluiu pela inviabilidade do projeto. Informou-o a abdicar da concessão da OHE Cachoeira da Fumaça. Assim, em 3 de julho, a SCG emitiu a nota técnica 231, opinando pelo prosseguimento do processo de extinção da concessão da OHE Cachoeira da Fumaça, é o relatório. A curadoria, que trata-se de questão de extinção de uma concessão cuja potência é inferior a 50 megawatts. Na esteira de outras decisões da diretoria, aqui é uma concessão anterior à Constituição, só que ela nunca foi implementada. Não sendo implementada, que a instrução toda recomendou a extinção da concessão, até porque a empresa poderia ter pedido a prorrogação da lei da concessão, e não o fez dentro do rito da Lei nº 12.873. Dessa forma, o caso é mesmo de extinção, e a competência para extinção na linha desses precedentes é da ANEL, porque se trata de uma cozina cuja potência seria hoje de um regime jurídico de autorização, cuja a outorga é delegada pela ANEL, e a teoria dos poderes implícitos, já que a gente pode outorgar, também pode extinguir. Portanto, a Procuradoria também examinou a minuta da resolução, e não enxerga óbvio-se jurídico à extinção da concessão. Na realidade, o que está provocando a extinção da concessão foi a edição dessa nova norma, mas a princípio ela já poderia ser extinta desde a edição da 8987, no artigo 43, que coloca que aquelas concessões anteriores à nova Constituição, que não tiveram obras inicializadas, já seriam declaradas extintas. A despeito do prazo decorrido desde a outorga, a UHE Cachoeira da Fumaça nunca foi implantada. Não possui projeto básico aprovado, nem o devido licenciamento ambiental necessário à implantação do empreendimento. Ao longo da instrução processual na qual se acompanharam as condições da outorga e da UHE Cachoeira da Fumaça, foi publicada a Lei nº 12.783, de 2013, com nova disciplina para a prorrogação das concessões. E no termo do artigo 2º dessa lei, a concessão de geração de energia elétrica destinadas à autoprodução, cuja potência seja igual ou inferior a 50, poderiam ser prorrogadas a critério do poder concedente, por uma única vez, por 30 anos. E nos termos do artigo 11, as prorrogações deverão ser requeridas pelo concessionário, com antecedência mínima de 60 meses da data do ato de outorga, do final do ato de outorga. E no caso da UHE Cachoeira da Fumaça, considerando a data de publicação do decreto de outorga, a interessada deveria ter requerido até o dia 13 de janeiro, que não ocorreu. Notificada da situação, a interessada relatou não tão somente as dificuldades em obter o licenciamento ambiental, informando a bitcada do interesse em continuar com a concessão da UHE Cachoeira da Fumaça. Quanto à competência para a prática do ato de extinção de outorga, verifica-se que, em face da Lei nº 9.427, de 1996, a concessão outorgada a Tapirapum passou a fazer, às vezes, autorização, ou seja, foi recepcionada para referida a lei como autorização, pois se refere a empreendimento com potência instalada inferior a 50, cuja exploração, à luz da referida disposição normativa, é realizada mediante outorga de autorização. E, nesse sentido, o exemplo que foi decidido nos julgados relativos à PCH Salto do Rio Claro, cuja concessão foi extinta pela resolução 224-2000, e à PCH Salto Curucaca, cuja outorga foi extinta pela resolução 2803-2011, resta em controvérsia a competência da ANEL para extinguir, mediante resolução, a concessão da UHE Cachoeira da Fumaça, outorgada por meio do decreto 95.615-88. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 27.100-3063-1987-06, voto por declarar extinta, nos termos do artigo 43 da Lei 8.987-95, a concessão para exploração da UHE Cachoeira da Fumaça, localizada em trecho do Rio Preto, no município de Passavim, Estado de Minas Gerais, a qual foi otorgada a Tapirapuã, por meio do decreto 95.615-88. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por declarar extinta a concessão para a exploração da usina hidrelétrica UHE Cachoeira da Fumaça, conforme o voto do relator. Próximo item. Item 12, processos 48.583-2006-28. Alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica Batalha, otorgada à empresa Furnas Centrais Elétricas. Diretor relator, doutor Andra Petone. Por meio do decreto sem número de 2006, foi otorgada a Furnas concessão para o aproveitamento de energia hidráulica da UHE Batalha, localizada em trecho do Rio São Marcos, município de Cristalina, estado de Goiás, e Paracatu, em Minas Gerais, regulada por meio do contrato de concessão número 2-2006. Em 28 de dezembro de 2009, a concessionária protocolou correspondência aqui na agência, pela qual solicitou a postergação do cronograma de obras da UHE Batalha, reiterada por meio de correspondências protocoladas ao longo de 2010. E em 22 de junho de 2010, a SFG lavrou o alto de infração número 27 por descumprimento ao cronograma de obras da UHE Batalha, estabelecendo multa no valor de R$ 44.073. Em 11 de novembro de 2010, foi emitido o termo de encerramento do processo administrativo punitivo número 40, tendo em vista o pagamento da multa por Furnas. Em 6 de setembro de 2011, mediante o memorando 752, a SFG encaminhou a nota técnica número 100, de mesma data, na qual analisou o pedido de alteração do cronograma da UHE Batalha. Em 7 de junho de 2013, pela correspondência número 12, Furnas solicitou novo aditamento de prazo da entrada em operação comercial das unidades 1 e 2 para respectivamente 31 de julho e 31 de agosto de 2013. E pela nota técnica 217 de 2013, a SCG atestou a conformidade do pleito com a legislação e manifestou-se favoravelmente a adequação do cronograma nos termos solicitados pelo interessado. A minuta de termo aditivo ao contrato de concessão número 2 foi examinada pela Procuradoria-Geral da ANEL, que a referendou ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou a minuta de termo aditivo sobre aspectos de legalidade. A competência da ANEL está no artigo 3º e 4º, competência para gerir contratos de concessão. Portanto, entende à Procuradoria que não há óbice jurídico à deliberação da matéria pela diretoria. O cronograma de implantação da OHE Batalha, estabelecido no contrato de concessão número 2, previa entrar em operação da primeira unidade geradora para 30 de junho de 2009. Furnas solicitou a postergação do cronograma de obras da OHE Batalha, alegando o atraso na emissão de licença ambiental por parte do IBAMA, por motivo de excludente de responsabilidade pelo atraso. O argumento da concessionária para excludente de responsabilidade foi analisado no processo punitivo e não foi acolhido pela SFG, o que implicou na multa que já foi paga. Após a conformação da penalidade pela diretoria da ANEL, a concessionária pagou a multa, ocorrendo então o encerramento do processo punitivo. Quanto ao pleito de alteração do cronograma, a SFG concluiu pela factibilidade da proposta encaminhada pela concessionária, nos termos da nota técnica 100, e com efeito diante da necessidade de se estabelecer cronograma atualizado para acompanhamento e implantação da usina, a SFG sinalou que o pedido poderia ser deferido sem prejuízo das obrigações comerciais e das eventuais penalidades. Então, o cronograma analisado pela SFG e pela SCG contempla o seguinte marco. Seria o início da primeira unidade geradora para 31 de julho de 2013 e o início da segunda unidade geradora para 31 de setembro de 2013. Oi? É 30. A concessionária não solicitou a postergação da data de início de suprimento de energia estabelecida no contrato de concessão de comercialização de energia, firmado em decorrência da venda da energia da Alguéia Batalha no leão número 2, 2005, e conforme a informação obtida pela senha, a concessionária vem cumprindo com as obrigações comerciais. Como a punição pelo atraso no cumprimento do cronograma original já foi aplicada, conclui-se que o cronograma da Alguéia Batalha pode ser alterado de acordo com o proposto pela concessionária. Furnas enviou a renovação de garantia de fiel cumprimento com validade até 30 de setembro de 2013, três meses após a entrada em operação comercial da ultimidade geradora, conforme a edital de leilão. Porém, com o novo pedido de aditamento de entrada em operação comercial em mais dois meses, a garantia deverá ser prorrogada, então, até 31 de novembro de 2013. E como a garantia aportada vencerá um mês após a nova data de entrada em operação comercial da última unidade geradora, a alteração de cronograma poderá ser autorizada. Furnas deverá renovar a garantia até 30 dias após a data de publicação do ato que autoriza a postergação do cronograma. Assim, considerando a recomendação favorável da SCG, entende-se que o pedido de alteração do cronograma de implantação da UHE Batalha deve ser acatado na forma da minuta anexa ao termo aditivo ao contrato de concessão nº 2-2006, já referendado pela Procuradoria-Geral da ANEL. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0008.3.2006, dígito 28, voto por aprovar a minuta de primeiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 2, que formaliza a alteração do cronograma de obras da UHE Batalha. Em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a minuta do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 2-2006, que formaliza a alteração do cronograma das obras da UHE Batalha. Próximo item. Item 15. Processo 48.500, 48.51, 2011 e 88. Pedido de reconsideração interposto pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., em face do despacho 1485, de 2013, que resolveu não prorrogar o caso estabelecido na resolução autorizativa 3.177 de 2011 para recorrente implantar reforço nas instalações da usina intradétrica Henry Borne. O diretor relator, doutor André Pepitone. Em 14 de maio de 2013, na ocasião da 17ª reunião pública ordinária, esse colegiado decidiu por unanimidade não prorrogar o prazo estabelecido na resolução autorizativa 3.117 de 2011 para a EMAI implantar reforço nas instalações da UHE Henry Borne. E essa decisão foi consubstanciada no despacho 1.485 de maio de 2013. Inconformada, a EMAI protocolizou em 11 de junho de 2013 pedido de reconsideração, no qual solicitou a prorrogação por, no mínimo, 18 meses do prazo para a instalação dos reforços. Em 17 de junho de 2013, foi sorteado o relator da matéria e a Procuradoria-Geral da Anel, incitada a se manifestar, ela opinou por meio do parecer 375 de 8 de julho de 2013. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 375 de 2013, que se trata, então, do pedido de reconsideração contra um despacho 1485 de 2013, que não prorrogou o prazo para a implementação de reforços. Os argumentos que foram apresentados pela empresa no pedido de reconsideração são os mesmos que já foram afastados pela diretoria por ocasião do julgamento da prorrogação do prazo, que a empresa é uma empresa estatal que precisa de passar por licitação, que a licitação que foi feita foi vazia e, portanto, ele teve que fazer novamente. Esses argumentos já foram rechaçados pela diretoria. A hipótese de caimento de um pedido de reconsideração seria o surgimento de algum fato ou argumento novo que não foi o caso. Portanto, a Procuradoria entende pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Nos termos do artigo 50 da resolução 273 de 2010, aqui, senhores diretores, é a questão da tempestividade. Eu vou passar, tendo em vista que o recurso, ele atendeu aos requisitos formais e merece ser conhecido. Passo ao mérito. Trata-se do exame do pedido de reconsideração apresentado pela EMAI, no qual solicitou reforma do despacho 1485-2013, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo estabelecido na resolução 3.177-2011 para implantação do reforço nas instalações da OHE em ribordem. Em seu pedido de reconsideração, a recorrente alegou que existiriam fatos supervinientes que justificariam a reforma do despacho impugnado. Defendeu o pedido de prejuízo. Defendeu o pedido de prejuízo.